Música Olá, você já pensou em trocar as férias na praia por um serviço voluntário em comunidades carentes no interior do país? Muitos universitários encaram esse desafio. É o projeto Rondon que está de volta e cada vez mais atrai novos participantes. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Aqui no estúdio eu recebo o vice-almirante Edilander Santos, coordenador geral do projeto Rondon. Tudo bem, almirante? Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Muito bem, obrigado. E é uma satisfação estar aqui e ter a oportunidade de falar sobre esse arrebatador projeto que é o projeto Rondon. Então, almirante, como é que ele funciona? Está diferente desde que foi criado em 1967? Mudou? A essência dele mudou? Não. Ele está com uma roupagem diferente, mas a sua essência permanece a mesma, que é motivar o jovem universitário a sair do casulo da sua família, do seu lar, da sua cidade, do seu bairro e conhecer uma nova realidade, uma realidade diferente daquela que ele está acostumado. Para sentir novos cheiros, ter novas paisagens, novos odores, novas amizades, novas culturas e, principalmente, além disso tudo, participar do processo de desenvolvimento social do país. Isso é uma experiência gratificante para todos os universitários, eu não tenho a menor dúvida. Bom, o projeto foi retomado em 2005. De lá para cá, quantas ações já foram realizadas? Como é que tem sido a procura pelo projeto? Olha, a procura tem sido muito grande. Nós temos cortado, em média, 80% de todas as propostas que recebemos. Porque não dá para abrigar todo mundo. Porque não dá para abrigar todo mundo. Temos alguma limitação orçamentária. Então, tem lista de espera? Não. A cada ano se renovam as propostas das universidades. Em síntese, o processo, nós temos levado cerca de 2 mil universitários por ano para essas localidades. E nós temos recebido, em média, uma proposta de 15 mil universitários. Então, é uma corrida, é uma seleção muito difícil. E qual é o critério para escolher esses estudantes? Olha, o critério é pelos projetos apresentados pelas universidades. Esses projetos, eles são analisados por um comitê de orientação e supervisão do projeto Rondon, que é composto por oito ministérios. E mais a Secretaria da Presidência da República. Então, não é fácil. Tem que ser um bom projeto. É um bom projeto. Mas o mais importante do que o projeto é a forma como ele é executado. É uma forma absolutamente contagiante. Quem participa do projeto, quem tem oportunidade de ver o projeto, sabe o quanto que ele é importante para as comunidades que são atendidas. Bem como é importante também para o universitário que tem a sua visão de mundo modificada a partir dessa experiência. Bom, ele funciona duas vezes por ano, em janeiro e em julho. Qual é a programação, então, deste mês de julho? Olha, nesse mês de julho nós estamos operando no Pará em 19 municípios e no estado de Tocantins em 14 municípios. No total são 34 municípios. Temos 68 distintas instituições de ensino superior participando e cerca de 700 universitários desta feita. É o país inteiro que está participando do projeto Rondon? É, o país inteiro participa, mas nós temos uma concentração natural maior da parte sul-sudeste, porque é onde tem uma maior concentração de instituições de ensino superior. Mas vocês tentam reverter isso, levar também para o norte, nordeste, para que a própria população da região também se conheça melhor? Sim, mas, como eu digo, a concorrência, o universo, o quantitativo de universidades da região sul-sudeste é muito maior. Então, obviamente, na seleção essa proporcionalidade se faz presente também. Temos universidades do norte, nordeste do país, mas num número inferior ao do sul-sudeste. Agora, que tipo de trabalho é desenvolvido pelos estudantes universitários? Olha, o nosso trabalho, ele se enfoca em vários ramos. Cultura, saúde, emprego, desenvolvimento social, direitos humanos, justiça. E o importante a gente ressaltar aqui, que é uma diferença daquela que era feita no passado, na sua fase inicial, nós não fazemos assistencialismo. Hoje, o jovem universitário, quando vai a um município, ele vai fazer capacitação, principalmente dos agentes municipais, do agente de saúde, dos líderes comunitários, enfim, de todos aqueles agentes que têm um potencial de multiplicação, de sedimentação do conhecimento. Mas a ação vai além da saúde, né? Não, saúde, educação, emprego, trabalho, meio ambiente, justiça, direitos humanos, enfim. Tem vaga para vários... As equipes são multidisciplinares. Todos, cada equipe de cada universidade são dez, são um componente de dez. Oito professores, oito universitários e dois professores. Então, dá para variar bem entre os cursos, né, Almirante? Para ficar bem diversificado, né? Exatamente. Bom, e quais são os próximos passos do projeto Rondon? O senhor citou agora Júlio, que está no Pará, em Tocantins. E os próximos passos, né? O que estão pensando para janeiro? Em janeiro, nós iremos atuar no Piauí, Pernambuco e Bahia. E qual o critério para escolher esses estados, Almirante? Os estados são... A região, a meso-região, vamos dizer assim, ela é escolhida por esse comitê de orientação e supervisão. Não é a pessoa, não é o grupo que faz o projeto, não. Eles fazem o projeto e esse comitê escolhe o local onde esse grupo vai atuar. É, porque para que ocorra a operação, são oito meses de planejamento. Ele começa com a seleção dessa região, depois nós vamos aos municípios. Se vamos atender a 35 municípios, nós vamos a 80 municípios, porque precisamos da parceria dos prefeitos, da prefeitura, daqueles municípios. É feito esse reconhecimento, depois é publicado um edital. A partir desse edital, as universidades apresentam seus projetos. Os projetos são selecionados. Os professores, coordenadores, junto com a coordenação do projeto, vão então ao município para ajustar esse projeto, que é um projeto acadêmico, à realidade daquele município, conversando com todos os atores envolvidos, aí então é que se tem uma operação. Há uma continuidade do trabalho a cada ano ou cada missão é uma missão diferente? Não, cada missão é uma missão diferente. Ele não prevê a continuidade, até porque a demanda desses municípios, que são escolhidos daqueles que possuem o menor índice de desenvolvimento humano, eles são muitos. Se nós nos repetíssemos, o número seria muito limitado. Nós não estaríamos dando oportunidade a uma série de tantos outros municípios que necessitam dessa ação do projeto Rondon. E como é que o grupo é recebido nas comunidades? Que relatos vocês têm ouvido aí dos participantes? Os relatos são emocionantes, de parte a parte. Seja da comunidade que recebe os condonistas, com tudo aquilo que eles ganham, sejam por parte dos universitários. É importante frisar que esse universitário, que ao tomar conta, ao tomar conhecimento dessa outra realidade, no mais das vezes perversa, até porque nós escolhemos pequenos municípios com baixo índice de desenvolvimento, ele se vê transformado ao se confrontar com essa realidade, e mais ainda, ele vê que pode fazer alguma coisa. Ele toma consciência de que a ação dele é importante, é uma ação transformadora. Então você ajuda também a formar um cidadão, né? Exatamente. E isso ele vai levar o resto da vida dele. E não esquecendo que esses jovens universitários serão os líderes da manhã, serão os políticos, serão os agentes públicos, serão os líderes empresariais. E nesse sentido, eles, tocados por esse sentimento, por essa consciência cidadã da necessidade, sabendo que ele pode fazer a diferença, ele estará sensível para tentar, dentro da esfera que ele for atuar, amenizar esse tipo de problema e, dessa forma, contribuir para o nosso desenvolvimento social. Eu imagino que deve ser uma grande aventura, né? Como é que é a logística? Eles ficam hospedados nas próprias comunidades, nas instalações das Forças Armadas. Como é que é? Eles têm ajuda de custo? Como é que é essa logística? Não, não existe ajuda de custo. Eles, inicialmente, eles são colocados em uma base que dá todo o apoio logístico. É base extra que pertence às Forças Armadas. Isso é um modo que nós operamos de forma a diminuir e de forma substancial o custo deste projeto. A partir desta base, eles se deslocam para os municípios, com o suporte logístico desta base. E, no município, especificamente, eles têm o apoio da Prefeitura. Já aconteceu de um estudante ter ido, participado, e depois voltar para poder se estabelecer naquele local, trabalhar lá para poder ajudar a comunidade. Isso já aconteceu? Já aconteceu. Não só isso, mas com o envolvimento da universidade com aquele projeto. E a universidade assume aquele projeto e passa a dar assistência direto ao município por fora do projeto Rondon. É uma via de mão dupla, né, Almirante? Exatamente. Porque ganha o estudante que vai ter experiência, ganha a comunidade, né? E ganha a universidade. E é importante que uma das bases do nosso projeto é a universidade. Os projetos, eles não são impostos. Ou seja, a universidade e essa equipe de universitários que vão para os municípios, eles não vão com uma missão, com uma tarefa estabelecida pela coordenação do projeto Rondon. É algo que sai da própria universidade no mais das vezes, como aconteceu agora em Palmas. São os próprios alunos que elaboram os projetos e não os professores. E quem é que participa mais, as universidades privadas ou as públicas? Igualmente. A nível de participação, eu diria que a única coisa que me chamou a atenção, de um pouco diferenciado, é a participação da mulher com 63% nas últimas edições. Olha só que bacana, né? E por que será o aumento dessa procura pelas mulheres? Por que será, Almirante? Acredito porque elas estão dominando o mundo. Tá certo. Bom, Almirante, quem quiser participar, quem ficou interessado, está assistindo agora essa entrevista, deve proceder de que forma? Qual é o passo a passo? Tem que procurar a sua instituição, apresentar o projeto? É a sua instituição porque os projetos apresentados para a seleção da coordenação do projeto são enviados pelas universidades. Então, as universidades normalmente têm um núcleo ou alguns professores que cuidam exclusivamente da área do projeto Rondon. Quase todas as universidades têm esse núcleo e através deles é que o aluno deverá se inscrever. Tá certo. Então, muito obrigada pelas informações e pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Sucesso nesse projeto e até uma próxima oportunidade. Tá ok. Muito obrigado. Se você ficou interessado e quer outras informações, então entre na página do Ministério da Defesa. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.